O pastor do Tirana! Eu sei, mas vocês estão... Dizimo! Sabe que agora você está entraminhado? Sobe! Saia! Não! Não! Não vou sair! Não! Eu vou fazer encherar! Eu vou fazer em beber! Eu vou fazer... Não, eu vou sair! Não, eu vou sair! Não, eu vou fazer encherar! Glória! Agora! Não! Saia! Saia! Corte! Corte! Aleluia, irmão! Aleluia! Glória, Senhor! Glória! É com muita fé! É com muita fé no coração! Vamos lá! Um, dois, três, vai! Mais que pastor no Tirana Tomava cachaça e fumava maconha Chorava na beira do altar Dizendo que Deus começou a falar Se você dobrar o seu dízimo Jesus vai te abençoar Se você dobrar o seu dízimo Jesus vai te abençoar Depois da sacola bem cheia Levava o irmão sempre pra passear Ai, ai, ai E lá no motel cinco estrelas Ajoelhou agora tem que ressar Mais, mais, mais Mais que pastor no Pirana Tomava cachaça e fumava maconha Glória, 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 glória. Glória, glória, aleluia Louvemos ao Senhor